Tá, a primeira gameplay foi... Saiu sem meu microfone, então... Essa vai ser a segunda tentativa... Nossa senhora... Essa vai ser minha segunda tentativa de gravar. E eu queria apresentar pra vocês esse jogo. É tipo um Smash Bros. Um Brawlhalla da vida, mas com personagens especiais e cada personagem tem uma habilidade única. Por exemplo, esse daqui. A gameplay dela vai ser bem diferente de cada um. É como se fosse um... Não sei se é bem um Gatcher. Você vai liberando dinheiro e vai comprando os personagens, mas... Tipo assim. Tá. Aqui tem o caminho estelar, que é o tanto de estrelas que você tem. É como se fosse os troféus do Brawl Stars. Cada personagem tem uma quantia de estrelas. Por exemplo, aqui a minha tá com 122. É como se fosse os troféus, como eu disse. Aqui tem a Free Week, que cada personagem fica uma semana de graça. Limitado. Por exemplo, você pode pegar aqui 50 troféus em uma. E ela vai ficar bloqueada depois, até você comprar ela. Dependendo do quão frequente a Free Week, ela aparece de novo. Então... Vamos lá. Uma partida de 122 pra... Dar um início. E... Pausa. E... Voltou. É... Ele... Acho a partida bem rápida, até, mas... Dá uma... Dá uma espera. Olha esse avatar. Você pode escolher se o seu avatar vai ser o destino do jogo mesmo. Eu não escolhi... Eita. Tá. É... Isso daqui eu não tinha visto antes. E... Bora lá. Vai começar a partida e... Vamos. E vai começar a partida e... E aí... E aí... Nossa senhora! Tá. Não! Ah, meu Deus! Eu devo ter alguma dificuldade, os personagens são tão rápidos que eu erro às vezes. Ah! Eu acho que eu matei meu aliado. Ai, meu Deus! Tá, perdemos essa. Não é possível. É difícil a gente ganhar. Meu Deus! Tá, perdemos. Perdemos demais. Ai, ai. Vamos perder essa. É difícil ganhar. É difícil ganhar. Perdi. Vamos ver quem morreu mais. Vamos lá. Vamos ver. O cara morreu 3 e não matou ninguém. Vamos segunda partida, então. Vamos pausar aqui. Tá. Deu um probleminha, mas já deu certo, então. Eu abri o Explorer sem querer, por engano. File Explorer. E vamos lá. Esse dragãozinho é chato demais, velho. Esse dragãozinho é chato demais, velho. Meu aliado está atacando o cara para longe, mesmo estando combando ele. Oh! Me agarrou. Para de agarrar, velho. Isso é chato. Ai, ai, ai. Toma o Counter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Oh. Tá, vai. Eu não devia ter tentado tacar emojis. Tá, vai. Tchau. 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 Nossa senhora. Tá, esse cara deve tá com ping baixo. Esse cacto. É cacto? Não. Não é um cacto. Ele é um saco de boxe. Saco de pancada. Tchau. Tchau. E é isso. Eu ia fazer uma gameplay mais longa, mas deixa pra lá. O jogo tem umas skins também. Que... aqui. Você pode pegar aqui do preço mais baixo. Por exemplo, a skin da personagem que eu queria. Que ela tá na FreeWiki. É bem bonito até pra uma skin de raridade baixa. Esse daqui é 25. É a moeda paga do jogo, que você ganha no passe. A moeda paga gratuita, basicamente. Porque essa daqui é a moeda paga, que só dá pra... Ganhar pagando. E... essa aqui... É... A gema do jogo, basicamente. Moeda da sorte. Moeda da sorte. Você compra skins com ela e... Também... Moedas da sorte na loja... Você pode comprar baú, moeda ou outros itens. Como tá escrito ali. Tem essa também. Ah, essa skin. Batida de índigo. É só uma recolor. Não é... Não tem efeito especial. Agora, se você subir um pouco o preço... Assim... Olha essa daqui. Tá. Se você subir um pouco o preço, por exemplo. Vou pegar aqui. 318. Aqui... Tem efeito especial. Já sobe um pouco. É incomum. No caso. E essas todas aqui... E essa também... Tem efeito especial. Que é a... Incomum da Sofia. É a personagem que eu jogo mais. Vamos ver. E também tem as lendárias. Por exemplo, essa daqui da Sofia. Que tem tudo isso. E é bastante coisa. É... 1688. No desconto. No desconto. Olha o preço disso. 100 dólares. É basicamente 500 reais isso daqui. 7000. Se você pegar isso daqui. 1850. É 25 dólares. Dá uns... 120 reais mais ou menos. É o mesmo... 160. 150. É o mesmo preço de você comprar uma skin... Lendária. Com desconto. As skins é mais caro ainda que o Brawl Stars. 1850. Dá... Caramba. As skins lendárias são mais caro que o Brawl Stars. É o mesmo preço. Basicamente. Caro pra caro. Tá. Vamos ver um agora. Ai... Negócio caro do caralho. Ai... Negócio caro do caralho. Se ele entrar, né? Nossa... Meu Deus. Eu odeio todos os personagens assim desse jogo. Esse daqui me dá raiva específico. Comboio. O que é um comboio? V1. Que mapa é esse? Ah, tá. Ah, tá. Oh, meu Deus. Os caras que jogam com ele só sabem agarrar, velho. Os jogos dessa empresa, que no caso é a XD, alguma coisa assim. O... Por exemplo, tem o Salsajman, T3 Arena, no mobile, né? E esse, também, que é da mesma publisher, no mobile. Seria legal se viesse o T3 Arena e o Salsajman para PC. Sem precisar de emulação. Seria bem legal. Ah, velho. Ah, velho. Quase. Tá, é... Meu Deus do céu, velho. Você só agarra. Nossa. Eu tô juntando ali meu especial, ultimate. É basicamente um ultimate. Essa barra de estrela. Que é o neutro. Ataque neutro. Especial neutro, basicamente. Tá, agora que eu tô com 100 estrelas, tá ficando mais difícil. Parece que 100 estrelas tá sendo... A... A parte que para de ter bot, eu acho. Eu não sei. Não... Não... Não tenho confirmação. Se... Se é bot aqui. Ai, meu Deus do céu. Coceira do nariz, olha. Tá. Ó. 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 Oh, era pra dar o counter. Ah, velho, é mais difícil do counter não ver um. Nossa senhora. Tá, agarrou um, passa o counter. Nossa senhora. Toma! Toma ali. E... E vamos lá. E é isso pro vídeo de hoje, cara. Dá like, compartilha, se inscreve e... Comenta, se possível. Que isso ajuda bastante no meu canal a crescer. E é isso, valeu. Oh, meu Deus do céu, velho. Oh, meu Deus do céu. Caramba.